Amigos, estamos hoje jogando aqui, ó, Him and Her, o novo jogo brasileiro, trazido por Nintendo Switch pela Qbyte e pela Game Nacional. É sempre bom lembrar que se você tem um jogo e você quer ir no suitão também, você pode falar com o Game Nacional, o link dele está aqui na descrição. A gente tem Easy e Hard, tá? E eu acho que a gente vai começar aqui pelo... Vamos começar pelo Easy pra gente aprender. É um jogo de puzzle, primeira fase aqui, ó. Ó, a musiquinha é da hora, hein? Então eu posso pular, eu posso apertar esses dois botões, mas por enquanto eles não fazem nada. Ah, não, é só que eu posso me movimentar aqui com os direcionais. Beleza. E aí eu posso apertar mais pra pausar, restart, menu, deixa eu ver o que tem no menu. Não, no menu não tem nada. Vamos aqui pra segunda fase. O nosso... Ah, quando a gente chega na parede, a fase vira. O nosso objetivo é nos unir com a nossa amada. Ah, que fofo. Ih, morri. Caraca, tem um espinho aqui. Eu tenho que tomar cuidado com esse espinho aqui, tá vendo? Eu não estou suportando mais. É, a vida é infinita, então beleza. Cheguei, fomos unidos, por enquanto tá mole, tá fácil. Ó, aí a gente tem, aperta o Bzinho pra pular, essas fases introdutórias, né, que a gente tá ligado já. Então primeiro a gente vem aqui, aí a gente gira, aí a gente vem aqui e encosta na E. É, beleza. A arvorezinha a gente pode passar. Show. Ela tá dificultando a nossa vida, né? Tem... Ai, meu Deus. Caraca, é meio... Olha, eu tenho que ficar ligado aqui, que a fase vai girando e você fica muito louco. Ué, e agora? E agora? Ah! Morremos, cara. A musiquinha é... Vou chorar aqui com essa musiquinha. Pula, espera cair um pouco e gira. Mas eu não aperto o botão pra girar, ele faz automático. Ah, eu posso vir aqui. Era isso, era isso. Eu tinha que pular e encostar ali, era isso, era isso. Vamos ver quantas fases a gente consegue fazer hoje aqui. Ah, tem uma alavanca. O que que essa alavanca fez? O que que essa alavanca abriu? Ah, a alavanca fez aparecer uma outra plataforma aqui, ó. Ah, cara, zoado. Aí, agora vai, hein? Aí, nos unimos com a nossa amada. Estamos avançando rapidamente no game. Olha. Opa, mecânica nova aqui. Ah, olha que interessante, galera. Mecânica nova. Agora eu tô curtindo, né? Essa mecânica aqui é interessante. Se eu pular aqui, o que que acontece? Eu tenho que chacoalhar. Ah! A gente cai. Não! Então a gente cai. Quando a gente tá em cima do negócio, se ele gira, a gente cai. Então tá. Mas, eu não preciso disso, né? É só eu chegar aqui, pô. Pronto. Olha, temos agora umas bolinhas. Eita! É portal, tem um teleporte aqui. A gente pula, a gente pode ficar infinitamente. A gente entra no portal daqui. Porque daí a gente não cai. Show. E agora a gente vira aqui. Tem que tomar cuidado com a aranha ali, ó. Vamos ver. Vamos tentar a sorte. A aranha não pegou a gente. E agora a gente dá a volta por fora. Moleza. Dá uma volta por fora aqui. E, pô. Pegamos a princesa. Não sei se ela é princesa. Fazer fácil, cara. Ô, desenvolvedores. Manda uma mais difícil aí. Que essa foi mó... Caraca! Eu só perdi a mais difícil. Olha o tanto de portal que os caras colocam, cara. Isso é sacanagem, cara. Fala sério. Caraca, os caras... Putz, não dá nem pra entender o que tá acontecendo. Olha lá. A aranha me matou. Vamos ver o que acontece se a gente ficar pulando de portal em portal aqui. Caraca! Tá muito louco! Tá muito louco! A aranha me matou, gente. Caraca, cara. O que eles estavam pensando quando eles fizeram essa fase, cara? Que parada insana. Vamos andar aqui assim, ó. Tentar pular esse portal aqui. Não dá. Portal me impede. Ah, cara. Qual foi? Ah, conseguimos! Caraca, aleatório. Foi muita sorte. Pô, cara. Qual foi? Vocês viram isso, né? Vocês viram essa parada aí, pô? Vamos lá. Cara, eu não consigo nem ver a minha amada. Não sei nem onde é que ela tá de tão longe. Tá, vamos lá. Vamos tentar pular aqui assim, ó. É aqui que a gente tem que ir. Aí a gente pula ali. Beleza. Tamo indo bem por enquanto. Se liga só, se liga só. Se liga só. Isso vai ser mole. Primeiro a gente pula aqui. Não deu. Calma, como é que eu tinha feito? Tá, peraí. Vamos descer ali daqui. Era isso que eu tinha feito. Era isso aqui, ó. Pá. Pulamos aqui. Agora a gente pula aqui. Beleza. E agora? Agora é mole. Olha só. Não. Ó, ó, ó. Olha como é que a gente vai vencer essa fase. Ah, tinha espinho. Droga. Não. Ah, cara. Esse espinho aí tá sacaneando. Vamos lá, vamos lá. A gente vai conseguir. Agora a gente já sabe onde ela tá, pelo menos. Vamos tentar pular mesmo na beiradinha. Ó, pulamos. Beleza. A gente tem que desviar daquela aranha ali, cara. Olha lá, olha lá, tá vendo? Mas eu acho que a gente não consegue pular. Não tem distância pra pular aqui. Ou tem? Ah, o espinho. Eu acho que, nossa, vai ter que ser na sorte esse aqui mesmo. Vai ter que ser na sorte, cara. É, a gente primeiro pula aqui. Aê. Aê, moleque. Eu pulo na sorte, cara. Eu falei pra vocês. Peraí, tem hard ainda? Vamos no hard, então. Vamos ver o que acontece. Vamos ver o que a gente acontece aqui no hard. Ah. Qual a diferença do easy e do hard? Por enquanto tá igual. Ué, qual que é a diferença, gente? Me ajuda aqui, que eu não tô vendo diferença nenhuma. Ah, o hard. Eu não consigo olhar de longe. Essa é a diferença. A diferença é que o hard eu não consigo olhar de longe. É só isso. Caraca, cara. Cara, sei lá. Vamos tentar, vamos tentar ver se a gente consegue passar na fina. Ah, conseguimos. Era isso. Eu achei que não conseguia. Mas era só isso mesmo. Era só isso, galera. Era só isso. Eu tenho que acertar. Não é tipo puzzle, tá ligado? Eu tenho que conseguir acertar a parada. Vamos lá. Vamos ver o que essa alavanca abre. Ela coloca um bloquinho ali. E essa outra aqui. E agora, se eu fizer isso aqui, eu tenho o teleporte ali. O teleporte vai me levar pra onde? Me levar pra cá. Aqui tem espinho, aqui tem espinho. Ah, ele tem espinho. Eu não tinha que ter escrito ele. Tá, então primeiro a gente abre espaço ali. A gente tira esse bloco. Impedimos esse aqui. Tá. Agora vamos ver... Se a gente pula aqui... Pra onde a gente foi? Ah, tá aqui. Tá, caímos em cima do blocão. E aí a gente pode mudar a gravidade aqui sem mudar o blocão de lugar. Beleza. Ali tem espinho. Aqui também. Eu posso pular daqui e não posso chegar na minha amada daqui. Porque ela tá longe. Ai, 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 ai. Morremos. Então não era isso. Isso aí, vambora. Agora a gente pula aqui. Eu tenho que sair... Aí, agora sim. Eu vou na fé então, hein. Fé em Deus! Ah, moleque! É só a fé em Deus que vai te levar pra frente na vida, cara. E vai te fazer encontrar a sua amada. Tenha fé que você vai encontrar a sua amada ou o seu amado. Dica do coelho, hein. Ah! Beleza. Ai, não, 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 não. Aranha! Peraí, e agora? Eu consigo pular essa aranha? Ah, eu consigo pular ele. Beleza, vamos dar um olé aqui no coronga. Isso aqui é um espinho? Não. Às vezes é meio difícil saber o que é espinho e o que não é. Tá, o blocão tá vindo aqui, a gente tem que pular nele. Ah! Tá, não deu. Aí é sacanagem. Ah! Aí, beleza, beleza. Ó, ó, conseguimos aqui. Viramos. Viramos o game. Tá, isso aqui tá chegando aqui agora. E agora? Aonde que tá a minha amada? Não sei. Ah, ela tá ali embaixo. Aí, aqui é fé em Deus mesmo. É isso aqui, cara. Eu tenho que fazer essa parada aqui e ir pra lá. Fazer o máximo ela e ir pra lá possível. E aí, eu venho aqui, ó. Ah, eu pulei mal. Vocês entenderam, né? Beleza. Sai, coronga. Beleza, beleza. Eu quero pular esses espinhos aqui, ó. Aí. Tá, tudo bem. Aqui a gente consegue vir até aqui. Aí, até aqui. Pronto, chegamos na nossa amada. Falei que eu tava com fé. Eu tô querendo finalizar essa live aqui, mas eu tô meio viciado, tá ligado? Tipo assim, pode parecer simples, mas depois que você vai pegando o ritmo, você não quer parar. Você fica meio viciado aqui a parar, tá ligado? Ó, tinha que fazer a combinação mágica de Resident Evil aqui, cara. Pra conseguir pegar os três. Vocês viram, né? Gente, vai rolando uma fase na outra, uma fase na outra e a gente não consegue parar, cara. Tá, apareceu ali. Só mais um pouquinho de fé. A gente tá passando por uma aprovação aqui. Ah, moleque. É isso, tá ligado? Calma. A gente vai chegar na cremosa. Ó, subimos aqui. Ó, a cremosite tá ali. É só a gente ir direto nela. Vamos, cremosa. Vamos, cremosa. Vamos, cremosa. Que você tá me esperando. Ah, fui muito longe da cremosa. Pulei a cremosa. Tá, beleza. Show de bola. Pulamos aqui. Agora a gente pula aqui. Agora a gente pula aqui pra pular aqui ali. E o que a gente precisa é chegar até aqui. E aí... É igual Zelda Breath of the Wild, tá ligado? Tem várias formas de você solucionar os desafios. O problema é quando eu aperto pro lado... Não! Quando eu aperto pro lado, a câmera volta e eu não consigo saber onde é que eu tô indo, cara. Ah, tá. Mas eu posso fazer isso também. Beleza. Agora vai, galera. A gente vai fechar essa aqui e a gente fecha. Ó, pulamos aqui. Pá, pá. Vai, vai, vai. Eu quero ver onde é que eu tô indo. E cremosa! Cremosa do meu coração. Pegamos a cremosa, gente. Ó, a gente já chegou na fase 30 do Easy. Que pra deixar muito claro, é a mesma coisa que o hard. A única diferença é que você não tem essa habilidade de olhar pra longe. Mas, pô, não posso não olhar o dia que eu tô indo? Não é hard. Isso é injusto. Lembrando, amigos, vídeos informativos todos os dias, meio-dia no canal. E 5 horas da tarde, um vídeo divertido de gameplay. Ou alguma outra coisa engraçada pra vocês acompanharem. E as lives, vocês acompanham aqui pra vocês me ajudarem em todos os vídeos aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um tapa na porta do olho, um abraço forte, valeu! Tchau! Tchau! Tchau!